Fala galera, qual que é a boa de hoje? Pra quem não me conhece, eu sou o Manzioni e tá na hora de mais um vídeo. E é o seguinte, hoje eu fui desafiado pelo Afren a fazer um slime, porque eu falei que era muito fácil e ele me desafiou a fazer um e eu falei que era tão fácil que eu podia fazer até com o meu sobrinho de 4 anos. E é isso que vai acontecer hoje. Enzo, você tá preparado pra fazer slime? Você tá preparado pra fazer slime? Fala, e aí galera? E aí galera? Qual que é a boa de hoje? Boa de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Mini Manzioni. Mini Manzioni. E tá começando... Tá começando... Mais um vídeo. Mais um vídeo. Bum! Bum! Ok, a gente já tá com todos os ingredientes aqui na mesa. Eu acho que a gente tem todos... Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Alfa Manzioni e é eu que mando nessa bagunça toda aqui. Ah, mas aí você me empresta seu filho hoje pra eu fazer um desafio aqui? Usa aí só que todos os arrecadamentos financeiros aí é meu, tá? Engraçado que eu até não queria te dizer nada, mas nesse vídeo aqui só teve despesa. Não vai ter arrecadação nenhuma. Mas eu vou... Nós divide, nós divide as despesas. Demorou então. Eu já tô com tudo aqui que eu acho que vai precisar. Eu nunca fiz slime antes, mas por favor, né? É, tem que ser fácil. Então, eu tenho, sei lá, é glitter. Eu tenho borax powder. Não sei o que que é isso, mas vamos ver pra que que serve. O que que é isso aqui também? Let us know. Let us know. Acho que é o bagulho pra virar neve. O slime vira neve, será? E aí eu tenho aqui um monte de cores diferentes pro nosso slime. Tá caindo tudo já. E ali nós temos as colas. Cola, é? Aqui a gente tem cola transparente e cola branca. E, mano, eu nunca fiz slime, eu vou ter que ler a receitinha online também. Minha digníssima cunhada vai me ajudar. E vamos vendo que dá, né? Olha a mão dessa criança como é que já tá de tinta. A gente nem começou ainda. Ok, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o borax. Entendeu o borax aqui? Sim. Borax powder. Borax powder. Ok? Eu não tenho snow. Então, a gente não... Não, não é o do snow ainda. Tá, vamos pôr a água aqui. Põe água até chegar a dois copos. Ah! Ok. Enzo, vamos botar esse bagulho louco aqui agora? Borax. Tá? Eu gosto de borax. Você gosta de borax? Sim. Mas você nem sabe o que é isso, cara. Você não lava a roupa. Ou lava. O Enzo lava a roupa, cara. Você lava a roupa, cara. Produção. Você lava a roupa, cara? Não. Fala pra galera, se inscreve no canal. Galera. Fala, se inscreve. Inscreve. No canal. Canal. Deixa o like. Deixa o like. E o comentário? Comentário. É nóis. Nóis. A gente tem que pôr dois nessa colherzinha aí, ó. Peraí, vamos. Com muita calma. Muita hora nessa calma. Bota aí dentro. Ok. Mais um, mais um. Opa. Eu ia falar. Parecia que ele sabia que ele tava fazendo, né? Parecia. Mais um. Bora. Mais um pouquinho que nós é vida louca. Só mais um pouco. Beleza. Agora tem que mexer. Produção. Ah, ele é esperto. Ele já meteu a colher lá dentro, ó lá. Ele é esperto. Acho que melhor pôr um pouquinho mais, né? Na verdade, eu não pensei isso. A produção ali atrás falou, põe mais. Aí eu vou pôr. Seu filho é esperto. Caramba. Aqui, bem proporcional, hein? Bem proporcional. Vamos lá. Produção, tá bom? Sim, então. O quê? Então. O que que é isso? Muito alto. É? Agora é a cola. Exato. É a cola. Vamos começar. Você quer a cola transparente ou a cola branca? Sim, então. Você quer a transparente? Uhum. Então vamos pegar a cola transparente pra você aqui. Vamos abrir. Ha, ha. Agora a gente vai pôr cola aqui, hein? Me ajuda, hein? Ajuda o Titio. Eita. Eu vou pôr até quando eu achar que tá bom. Hein, produção? Tchau. Tá, tá indo. Aí, acho que tá bom, hein, Enzo. Eu acho que a sua mãe falou que tá bom. Pera aí, deixa aí. Agora que o Titio vai pôr a cola no dele. Já que o Enzo escolheu a cola transparente, eu vou pegar a cola branca. E lá vamos nós. Nossa, esse aqui é mais difícil. Sim. Sim. Droga. Vamos lá, hein? Nossa, eu lembro na época de escola, velho. Parece aquelas tenais. Eu acho que tá bom já. Mandaram parar ali. Eu só tô... Eu sei fazer slime, viu, galera? Né? Só em caso que... Ok, agora... Produção. Tá escuro, gente. Vocês querem aqui acender uma luz, né? Não. Ok. Então, é... Agora isso aqui, como tem dois pra mexer, isso aqui é muito grande. A gente, né, sem usar de violência... Tá mentindo. O que que você tá fazendo, cara? Isso aqui ficou meio perigoso, né? Crianças não façam isso em casa, tá? O que que você fez, cara? Agora o que que a gente vai fazer? Botar borax? É, agora... Eu tô só brincando. A gente vai botar tinta. Enzo, que cor que você quer, cara? A red. A red? Ele, você quer... Como é que fala em português? Vermelho. Vermelho. Toca vermelho aí nesse pote, então. Abre ele e joga tudo aqui dentro. Não, 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 não. Nesse aqui, ó. Nesse aqui. Bota vermelho. É meio laranja, né? Mas... Tá bom. Eu acho que é o errado. É o errado? É o errado. Vamos procurar vermelho, então, aqui. O que que é isso aqui? É rosa. Preto, verde, moreno? Marrom, branco, azul, red. Vamos pôr? Eu vou pôr. Como é que fala? Em português? Ok. Red. O que? Você quer pôr? Já. Vai. Bota, bota o vermelho. Acho que tá bom, hein? Porque já tem laranja, tá bom. Tá, agora... Agora eu vou pôr cor no meu também. Era bom já ir mexendo esse aqui, né? Não era bom ir mexendo. Deixa eu ver qual que o titio quer. Titio... Mas você vai escolher o do titio também? Titio não quer marrom. Titio quer sky blue. Sky blue? Azul do céu. Só um pouquinho, hein? Só um pouquinho. Mas que céu é esse? Tá nublado, né? Porque olha isso, tá escuro. Céu da meia-noite. Eu vou jogar um verde aqui, só pra dar uma quebrada. Eu sou doido? É doido. Agora a gente... Agora a gente vai, entendeu? Bom, então agora a gente vai dar mais uma incrementada aqui. A gente vai botar glitter. Qual que você quer pôr no seu? Eu acho que no meu... Você quer tudo red? No meu, acho que eu vou botar esse bagulho que é... Acho que vira neve, né? Não sei, vamos ver. Eu morei lá na capital onde nevava muito. Não sou muito fã de neve, mas como eu tô em Orlando, aqui não leva mesmo. Vamos relembrar os velhos tempos. Tem cheiro de nada. E é só um pouquinho. Me informaram aqui. Só um pouquinho, produção? Só um pouquinho. Então vamos botar um pouquinho aqui no meu. E você já colocou um pouquinho de glitter também, né? Como eu posso ver. Acho que já tá bom aqui. Eita, e o bagulho... Meu Deus do céu! Meu pai! Tá virando um vulcão. E agora? Você quer pôr mais glitter aqui ou não? Não. Esse aqui é esse também? Então bota aí um pouquinho. Bem pouquinho. Um pouquinho. Deu. Beleza. Agora, o que a gente faz, produção? Agora um pouquinho de borex. Que é o ativante, né? No caso. Vamos pôr. Hã? Tem que ir mexendo. Vai mexendo, Enzo. Vai mexendo. Vai mexendo, Enzo. Vai mexendo. Que o Titio vai pôr aqui, hein? Só um pouquinho. Tá bom, né? Deu. Vai mexendo, Enzo. Vai mexendo, Enzo. Aqui, acho que deu. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Enzo, vamos ver quem consegue mexer mais rápido? Vai, vai. Você fez uma gelatina, cara. Eita, tá ficando legal até, hein? Nossa, mas tá ficando difícil de mexer aqui, cara. Um pouquinho mais de borax aqui, eu fui informado. Mais borax, Enzo. Chacaplau. Tá ficando difícil, né? Eu acho que eu vou ter que pôr uma mão em formaram aqui. Enzo, vamos partir pro plano B? Plano B. Mete a mão aqui. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Tenho certeza que isso aqui vai dar certo? Mano do céu. Vai, põe as mãos, Enzo. Você não quer pôr a mão? Tá com nojinho, cara? Põe as duas mãos. Mexe com as duas mãos. Vai, Enzo. Tem que mexer bem, hein? Dá um... Mano, olha isso aqui. Eu acho que não tá dando muito certo isso não, cara. Vai, vai. Mano, olha. Olha. Não, ela só é vermelha. A minha é azul. Vai, mexe. Quer ajuda aí? Gente, eu acho que tá dando certo essa aqui, pelo menos. Aquela ali, acho que tem que mexer um pouco, mas vou. Titio vai te ajudar, tá bom? Vamos mexer, vai. Vamos mexer. Não use azul. Eu vou deixar azul a sua? Eu tava te ajudando. Então a minha vai ficar avermelhada agora também. Eu acho que deu certo. Mexe mais, cara. E aí, você pôs mais glitter, cara? It's silver. Você pôs cinza? Fala em português, a galera não entende. Cinza. Ficou muito legal o seu. Mostra pra câmera lá. Faz assim. Não. Mostra pra câmera o seu. Faz assim. Olha. Olha, Titio. Olha. Qual que é o nome da sua slime? Red. Red. Ok, o meu é céu de inverno. E o seu? Mar vermelho. Mar vermelho. Bala da boca. É, mano. Ixi, tá quente então, Ezio. Vai queimar a mão, cuidado. Fores lava! Bom, galera. Como vocês podem ver, o desafio que o Afrin me fez foi muito fácil mesmo. Eu não tenho experiência nenhuma. Olha lá. Fala pro Titio Afrin que é muito fácil. Fala, é muito fácil, Titio. Muito fácil. Muito fácil, céu, Gugu. É muito fácil. É muito fácil. A gente conseguiu aqui fazer umas slimes. Tá? Esse aqui é o vulcão vermelho. O vulcão de lava. O meu é o céu de inverno. E a gente conseguiu concluir esse desafio. Comenta aí embaixo qual que é a slime que você achou que ficou mais legal. Hashtag Team Mini Manzioni. E hashtag Team Manzioni. Pra ver qual que vocês mais curtiram. Se vocês gostaram, tem alguma ideia de alguma slime diferente que a gente pode fazer, deixa aí embaixo. E é isso aí. Mais algum desafio, qualquer coisa, sugestões. O de sempre. Tamo junto. Espero que tenham curtido. Fiquem com Deus. E é nóis! Tchau.